O BG mostrou ontem aqui que os postos de combustíveis reajustaram o preço da gasolina em aproximadamente 60 centavos. Vocês lembram, né? Mesmo com a renovação do decreto que reduz os impostos. O que é que aconteceu? O novo ministro da Justiça mandou investigar os donos dos postos que subiram a gasolina sem motivo nenhum. A gente vai saber agora mais informações ao vivo com a Mônica Hermírio. Mônica, todo mundo quer saber. Os preços já baixaram. Segunda pergunta, baixaram ao valor anterior a essa subida? O que é que aconteceu? Quem aumentou de forma indevida pode ter consequências? Que consequências seriam essas? É o que a gente quer saber. Como é que está o preço da gasolina hoje, terça-feira, agora? Cidade acordando, muita gente pegando a estrada, muita gente de férias, vai visitar parentes, outros abaixando para ir para a sua rotina mesmo, de trabalho. É com você, Mônica. Pois é, Douglas. Teve posto que aumentou cerca de R$ 1,00. É muita coisa. Ainda mais quando foi assinada uma medida provisória no dia da posse do novo presidente do Lula, de que os preços não aumentariam. A medida provisória garantia a desoneração sobre combustível, sobre a gasolina e sobre o diesel. Mesmo assim, no dia seguinte, vários postos aqui da capital amanheceram com preço mais alto. Alguns até R$ 1,00. Ficou entre R$ 0,60 e R$ 1,00. É muita coisa para um aumento sem fundamento. Aí, por conta disso, o novo ministro da Justiça, o Flávio Dino, mandou investigar esses postos. A gente verifica aqui, de acordo com as informações, esse posto aqui estava R$ 4,79. Ele aumentou, passou dos R$ 5,00 e quando baixou, não voltou para os R$ 4,79. Continuou alto, continuou com R$ 4,99. Mostrou que deu uma baixa, mas não voltou para realmente o que era. Muitos postos fizeram essa prática, muitos postos aumentaram, baixaram, mas não voltaram para o mesmo valor. O Ministério da Justiça vai investigar esses postos. O Ministério da Justiça já determinou ao secretário nacional do consumidor que apure essas eventuais alterações nos preços dos combustíveis nas bombas. É inadmissível, de acordo com o Ministério da Justiça, que esses preços subam, uma vez que a desoneração em cima do combustível, em cima da gasolina e do diesel, foi assinado um decreto no último domingo, dia 1º de janeiro. Portanto, vai ser investigado e os postos que aumentaram indevidamente, se for comprovado, eles vão receber uma multa. Terão que se explicar perante a Justiça esse aumento indevido, fazendo com que as pessoas tenham mais esse gasto agora no início do ano. Douglas? Pois é, Mônica, tem que ter uma resposta dos donos de postos de combustíveis e, se um dono só não quer falar, o sindicato dos donos de postos de combustíveis de Alagoas precisa falar alguma coisa. Se era 479, se a desoneração continua e se eles subiram achando que a desoneração não ia mais acontecer, foi para 539, 559, 569, em alguns casos até 579, por que é que com a desoneração prorrogada por, no mínimo, 60 dias, não voltou para o valor inicial? Aí eu também tenho que provocar aqui o PROCON. Provocar o PROCON. Aí o PROCON pode dizer, ah não, você vende, aí você vai fazer pesquisa. Gente, que pesquisa. Porque onde você vai, estava 539 praticamente todos os postos e onde você vai, praticamente agora todos os postos com redução, baixaram para 499. Eles praticamente trabalham com preço único. Seja o posto na Ponta Verde, seja um posto no Jaraguá, seja posto no Trapiche, no Prado, na Cambona, na Levada, no Farol, no Benedito Bentes, onde for. É isso. Quando subiram, praticamente todo mundo lá, 539. Alguns que estavam um pouquinho mais. Quando baixou, todo mundo baixou para 499. Um posto que eu passei ontem na Fernanda Zima, estava 479. Todos os outros, se eu não olhei direito, eu não sou louco. Estavam assim, 499. E cadê os 479 que eram antes? Isso pagando na hora, no Vabei, no dinheiro. Vai no cartão de crédito, vai no débito. Alguns estão trabalhando com esse preço diferente. E é uma coisa absurda. Então tem que ter uma resposta do sindicato dos donos de postos de combustíveis de Alagoas, né? Porque nesse momento, ah, eu não tenho satisfação para dar a ninguém. Tem sim, tem satisfação para dar a nós, consumidores. E se essa resposta vocês acham que não pode andar para a gente, vocês têm que dar o PROCON. E para isso, o PROCON precisa agir. Como desde ontem, já começa a fazer algumas pesquisas. A gente soube que vai atrás, que vai correr. Mas por que não voltou para os 479, já que a desoneração continuou? Quando sobem, eles sobem tudo para o mesmo patamar. O mesmo patamar. Mesmo preço. Quando desce, é tudo a mesma coisa. Cadê que voltaram para os 479? Eu só vi um posto praticando o preço anterior, 479, na Fernanda Zima. Todos os outros estão assim, 499, que é um absurdo, o que não pode acontecer. Mas o bom disso tudo é que tem um remédio chamado investigação. E agora, esse remédio vai ser sentido por cada um que aumentou, porque o ministro da Justiça, o ministro Flávio Guino, autorizou a investigação para saber o porquê desse aumento. O porquê desse aumento. Precisa de uma resposta. Urgente, quando começar a pesar no bolso de dono de postos de gasolina, de sindicatos, aqui, isso não é coisa só de Alagoas, não, tá? Sergipe, Bahia, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, seja lá onde for, aí eles vão começar a vender no preço que estava anteriormente, já que a desoneração foi prorrogada por, no mínimo, mais 60 dias. E, claro, a que está dizendo de olho no combustível, a gente vai mudar para ficar, a gente vai ficar de olho nesse preço. Tem que baixar para os 479 anteriormente. Procon, com a palavra, vocês. Procon Municipal, Procon Estadual, os órgãos que nos representam enquanto consumidores, precisam dar uma resposta para a gente, notificar os donos, notifica, faz alguma coisa, porque tem que baixar, não pode. Não se justifica esse aumento de 4,99, nem aquele anterior, né? Pior ainda, 5,39. Vamos continuar torcendo que volta às 479. Voltando às 479, amanhã a gente volta de novo para mostrar. Não é possível que não baixe, né? E agora, com essa medida do Ministério da Justiça, vamos torcer que baixe, porque nós merecemos, né? Não é possível uma coisa dessa.